A EcoNordeste é uma agência de conteúdo focada no jornalismo de soluções, independente, colaborativo, que aponta caminhos para a sustentabilidade no Nordeste do Brasil. Atuamos com base na ciência, inclusão, equidade, contemplando as dimensões ambiental, social e econômica. Para isso, contamos com o trabalho de uma equipe profissional de jornalistas multimídia que vive na região. Conheça, valorize e apoie o trabalho da EcoNordeste.